Londrina Paseando inova mais uma vez e o décimo terceiro abraço no lago será virtual. Participe da vigésima primeira semana municipal da paz de qualquer parte do planeta. Live domingo, dezenove de setembro, às dez horas. Acesse o link no site londrinapaseando.org.br. Coloque seu avatar e de sua família e abrace o nosso lago. Realização com paz e Londrina Paseando. Apoio ProMídia Propaganda Londrina. Obrigado.